Música Muito bem, voltamos com o último bloco do Fogo Amigo dessa terça-feira Você sabe todas as terças às 22 horas e 15 minutos aqui pelo canal 9 da NET E também pelo site www.babitonga.tv.br Ou então você também pode assistir no Youtube Sempre que o programa é veiculado aqui, depois ele vai para o Youtube Onde você pode assistir a hora em que você quiser Além disso, este programa vai ser repetido mais duas vezes durante a nossa grade de programação Sempre um tema interessante E eu espero a sua sugestão Você pode ligar para o 3028 5066 3028 5066, que é o telefone da TV Babitonga Fazer a sua sugestão, pede para entregar para mim, Altair Nazário Ou então, diretamente para mim, através do meu e-mail, que é altairnazário Nazário é com S Arroba gmail.com Nós conversamos hoje com o Murilo Teixeira de Carvalho Gerente de planejamento do IPUG Este é o importante órgão que planeja a cidade de Joinville Quantos anos tem o IPUG mesmo, Jair? Olha, 21 21, 22 Hoje eu tomei o café da manhã com o Ariel Pizzolatti Que foi o primeiro presidente do IPUG Era o governo do Luiz Gomes Luiz Gomes, o Lula Bom, o IPUG não planeja só a via Você fala em concentrar a cidade Concentrar a cidade Importa também planejar equipamentos públicos Saúde, educação Enfim, é o que vai sustentar O que vai, melhor dizendo Dar elementos para que as pessoas possam conviver naquele espaço De forma satisfatória Adensando a cidade Em alguns locais Não há espaço para você fazer upgrades em colégios, por exemplo O município tem pensado em resolver esses gargalos de que forma? Olha, é claro Na hora que você cresce uma população Eu tenho uma necessidade forte Pegar os casos dos grandes conjuntos habitacionais Agora, Minha Casa Minha Vida Às vezes vem conjunto, condomínios com 4 mil novos moradores Uma cidade praticamente É uma cidade Se você considerar que Santa Catarina Só interrompendo um pouquinho Não querendo ser o Faustão Que faz a pergunta e já responde Mas menos de 50 cidades de Santa Catarina Tem acima de 35 mil habitantes São 295 municípios Então, 4 mil e tantos habitantes É uma cidade E é 4 mil que vem, às vezes Em dois meses você tem esses 4 mil novos moradores Porque é diferente de loteamento O loteamento vai sendo ocupado gradativamente Você leva alguns anos para maturar aquele loteamento Então dá tempo Até do algo um pouco se preparar Tem a área ali que foi doada para a escola Então você vai e consegue construir a escola O posto de saúde No caso dos conjuntos, dos condomínios que vêm surgindo São maiores do que a gente tinha aqui na cidade Eu tenho essa situação 4 mil novos moradores em 2, 3 meses acontecendo numa região E a escola e o posto de saúde Nós estamos agora com duas situações interessantes Uma que a própria Caixa, percebendo isso Caixa econômica, ao financiar os empreendimentos Onde o poder aquisitivo é menor Ela também reserva um recurso para que a gente possa Colocar a escola, colocar o posto de saúde O IPUG também agora com o estudo de impacto de vizinhança Grandes empreendimentos têm que passar agora pelo estudo de impacto de vizinhança Vão ter que mostrar como é que vai ser o impacto na região E aí nós analisamos esse documento E em algumas situações, olha, aqui vai faltar a escola Então só vamos aprovar esse grande empreendimento Se tiver a escola junto Aqui eu vou ter problema no cruzamento Vão ter muita gente saindo em tal momento, tal horário Nós precisamos melhorar esse cruzamento Então o estudo de impacto de vizinhança Ele vai cobrar isso do empreendedor Porque como é alguém que está empreendendo Está tendo seu lucro ali naquele empreendimento Ele também tem que ser parceiro Então essa é uma das formas que a gente está buscando Para resolver essa questão Nós temos alguns bairros que acabam crescendo mais do que outros Então a gente tem que estar preparado Pegar o Morro do Meio hoje Há dois grandes empreendimentos intencionados naquela região Então terão que vir com uma infraestrutura Para que a gente não fique depois correndo atrás Aí vem o pessoal, começa a morar No dia seguinte estão lá reclamando com o prefeito Pô, não tem escola O estudo de impacto de vizinhança É um importante instrumento então Para prevenir soluções Para prevenir problemas melhor É, eu acho que é o grande instrumento aí A gente está começando agora Nós estamos para receber os primeiros estudos de impacto de vizinhança São para grandes empreendimentos Então só aqueles que realmente eram impacto Grandes empreendimentos De que forma a gente pode mensurar grandes empreendimentos É, grandes empreendimentos Um conjunto, minha casa, minha vida Mas que vão ter aí 400 novas edificações Isso é um grande empreendimento Aí eu já tenho a necessidade às vezes de um posto de saúde Às vezes de uma escola Às vezes de uma área de lazer Então eu não posso deixar ele acontecer sem que A gente pode dizer que nós podemos atribuir Ou nomear um empreendimento que Movimente mais de 200 pessoas como um grande empreendimento? É uma linha de corte? E também tem assim, tem empreendimentos menores Mas que causam grande impacto O shopping center seria, não que tenha movimento menor não Shopping center é um caso, um supermercado pode ser um Porque ele vai concentrar a circulação Ele vai concentrar a circulação Determinadas indústrias Dependendo do local em que elas irão se instalar Às vezes a indústria não está se instalando no distrito industrial Está numa outra região da cidade Gera impacto? Vamos analisar se tem impacto ou não Se tiver impacto vai ter que ser minimizado E energia? Energia Como é que Joinville está com relação à energia? Nós ainda temos sobra na energia que nos é fornecida Ou ela está ali no limite? É, isso acaba ficando mais com o Celeste Mas o que acontece no estúdio de impacto? Nós estamos com um empreendimento aqui no centro E que ele é uma grande área construída Um prédio, 18 pavimentos e tudo E que naquela rua tem problema de energia Então o que vai acontecer? Essa empresa terá que fazer toda a melhoria Do sistema elétrico Para o prédio poder ser construído ali Então o estúdio de impacto traz isso E a gente fica É um documento assinado Ele depois só tem a liberação O alvará dele de conclusão de obra Se ele tiver cumprido tudo O que foi determinado ali no estúdio de impacto A grande obra que o prefeito tem alardeado Eu não sei se você tem conhecimento Eu vou te fazer a pergunta Se você não tiver conhecimento não tem problema Mas é uma curiosidade A ponte, a famosa ponte da rua Albert Você tem conhecimento em que situação que está Esse empreendimento ou esse projeto do prefeito? Eu vou falar assim mais de uma forma até mais ampla O prefeito tem uma ansiedade por resolver as questões Da Demar Garcia É, eu que estava me corrigindo aqui Aqui é a Demar Garcia A gente cria uma via de contorno Então ela consegue retirar muito do tráfego Que está mais na área central da cidade Então alguns deslocamentos Eu não passo mais para essa região mais central Consegui ir lá margeando os bairros ali do Fátima Lá a Demar Garcia, o Boa Vista A gente consegue criar uma via marginal muito interessante Para desconcentrar o trânsito aqui no centro Isso foi uma sugestão do IPUJ Ou o prefeito que já veio com isso? Vai juntando as coisas O IPUJ está sempre discutindo várias alternativas E aí chega O prefeito chegou também com uma vontade enorme De ver resolvido os problemas Ou pelo menos mitigado ali os problemas de... Porque a gente sabe que a questão de circulação vai ser complicado Para todas as cidades brasileiras Não é só Joinville Então nós não vamos num governo resolver o problema de circulação da cidade Mas o prefeito está empenhado em buscar alternativas E deixar algumas já preparadas para que Caso ele não consiga fazer, o outro prefeito vem e faz Eu acho que é um pouco por aí a questão da circulação Você tem uma vivência dentro do IPUJ Desde que ele foi criado Os anéis viários é uma coisa que não é nova Lá atrás eu já vi falar sobre isso também Praticamente no governo Tebaldo já se falava Nos famosos anéis viários Você acha que Joinville precisa dos anéis viários Ou tem outras soluções de mobilidade Diferente dos anéis viários? E ainda mais uma... O modelo binário é um modelo ainda aplicável Ou já é um modelo vencido para soluções viárias? É, eu... Nós... Nós temos... Nós trabalhamos em cima de um plano da década de 70 Que hoje ele seria questionado, tá? Mas nós fomos nessa linha A cidade não trabalhou com seus anéis Ela trabalhou numa trama E a gente vê que teve dificuldade Tem dificuldade até de implantar São grandes eixos Nos dois sentidos Leste-Oeste e Norte-Sul O que a gente vem trabalhando É tentando gerar essas vias de contorno Que acabam funcionando como grandes anéis E aí você consegue tirar o trânsito do centro E eu sou... Olha, eu vejo o binário como uma solução muito interessante Em vez de eu alargar uma via Criar todo um conflito numa via de desapropriações Eu busco uma via paralela E até em termos de circulação De segurança e tudo O binário acaba funcionando melhor Então eu sou um que estimulo muito Um defensor do... Um defensor A gente implantou o primeiro Foi, acho, o binário do Iririú Que era pra largar o Iririú E aí nós optamos por fazer o binário Então, a partir dali eu virei um grande defensor Muito bem O binário do Vila Nova Tem data já ou não? Pra inauguração? Olha, essa informação não tem Mas aí é um binário que, puxa, ele implantado A gente vai querer mais binários na cidade Obrigado pela tua presença aqui Quero te agradecer Agradecer ao Caído por estar conosco aqui também E toda a nossa equipe técnica E a você que esteve conosco Em mais de uma terça-feira Repetindo, você pode interferir no programa Você pode mandar o seu tema A sugestão de tema Diretamente através do telefone Da emissora Que é o 30285066 30285066 Ou então, pelo meu e-mail Altair Nazário Nazário é com S, lembrando Arroba gmail.com Altair Nazário Arroba gmail.com Mande a sua sugestão Lembrando que a TV Batonga É uma TV comunitária E tudo que se faz aqui Se faz pra comunidade de Joinville e região Nós voltamos na próxima terça-feira Tenham todos uma boa noite Tchau